Hoje, 3 de outubro, é o Dia Nacional da Abelha, protagonista do projeto Poliniza Paraná. Para celebrar a data, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável preparou um mini-guia com as principais informações das espécies que formam o projeto. Quem traz os detalhes para a gente é a Jaqueline Borim, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Gizai, a todos que nos acompanham no Paraná em Pauta. Nosso destaque é para o Dia Nacional da Abelha, comemorado hoje, dia 3 de outubro. Premiado nacionalmente, referência em sustentabilidade para o país, o projeto Poliniza Paraná conta com um exército de operários. São sete espécies diferentes de abelhas nativas, sem ferrão, que colaboram com a manutenção do ecossistema local. E para celebrar o dia de hoje, a Sedeste preparou um mini-guia com as principais informações das espécies que formam o projeto. Uma proposta que conta com mais de 200 colmeias instaladas em 29 municípios paranaenses. Se você quiser saber mais sobre o projeto e conhecer todas as sete espécies, basta acessar o site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até amanhã.